...conosco, porque hoje tem o cofre, isso mesmo, pode comentar no Facebook, pode comentar no WhatsApp. Falar em cofre para tudo, cheguei. Pronto. Cheguei, chegando. Pronto, agora prestou. Agora prestou. Não, isso é isso aqui. Uma hora ela entra de lá, outra hora ela me mata do coração de cá, agora ela é assim. Não. Cuidado você de casa, que ela pode aparecer na sua casa. Pra almoçar, inclusive. Não, pra almoçar não dá, né, porque daí eu tô aqui. Aí, filho, se ela vai aparecer pra almoçar, prepara a cinta básica, porque esse corpinho... Para, Israel, para. Mas olha, é sério, para tudo. Para. Cofre já está aqui, eu vou escolher, escolher, meu diretor, por favor, Facebook na tela, porque eu vou escolher três pessoas agora. No sorteio aqui? Agora, pra abrir esse cofre. E eu já vou digitar já? Sim, neste exato momento. Mário, pera, Mário. Mário, pera. Ô, diretor, o senhor fica adulando ela? O senhor fica mimando ela? Não, gente, ó, 120 reais já está, a gente tem que entregar, não é mesmo, gente? Então, ó, vamos entregar. Começando aqui, ó, JP News, deixa eu ver. Vai passando aí, Ivanilson, ó, Ivanilson, muitos comentários aqui, hein? Vai passando, meu diretor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, já logo pra nós... Emídia, parou, parou. Vou pegar aqui, ó. Emídia, 1409. Emídia Bertoldo. Fechou aqui comigo? Vamos lá, então? Emídia Bertoldo, 1409. Vamos ver? Não! Emídia, não foi dessa vez. Mas anota aí. Mas anota aí, hein? Vai. Mais, vou escolher mais um. A Thaís Bertoldo, ela colocou quase todos os nomes do mundo. Cadê o Ivanilson? Vamos ver o Ivanilson, vai abaixando. Vou pegar uma senha aqui do Ivanilson. Parou. Aqui, ó, 5009. 5009 do Ivanilson. Ivanilson. Valendo. 5, 0, 0, 9. Atenção. Não! Não, Ivanilson! Não! Mais um, mais um. Cultura TVC agora. Agora vai, Israel. Olha, Ribamar. Ô, Ribamar, o final é o 9, Ribamar. Não pode ser 0. Pega o Vanderlei aí, ó. Olha aí, ó. Vanderlei, tá bom. Vanderlei Santos. Vanderlei Santos. 3, 5, 0, 9. Comigo. 3, 5, 0, 9. Não, Israel, você tá muito pé frio. Não, tô quente. Não, tá frio. Meu pé tá quente. Eu que vou ter que ir aí. Tem três meias. Olha só. Olha. Peguei três pessoas, não é possível. É, mas aí não sou eu, são eles. Gente, eu espero vocês terem anotado todas essas senhas que a gente colocou aqui, porque ó, já dá pra saber aí que não saiu, né? Fica mais fácil. E olha, Lojas Mariano amanhã estará aqui. Ah, amanhã o Luiz. O Luiz vem, né? Luiz, chega aqui. Você pode passar lá na Lojas Mariano. Olha, vamos, olha. Viu? Calma. Viu? Calma. Vamos pôr um. Você pode participar pelas redes sociais. Sim, de segunda a quinta-feira. Você pode participar pelo nosso WhatsApp. Sim, de segunda a quinta-feira também. E você pode participar, para aumentar ainda mais a sua chance, passando nas Lojas Mariano. Com certeza. Além de fazer aquela compra pra sua casa, porque lá tem de tudo que você precisa. Tudo. Você ainda pode preencher o cupom e deixar na urna. Exatamente. Aumentando ainda mais a sua chance de poder abrir o cofre. Toda sexta-feira, Luiz vem com a urna. Luiz vem aqui, claro. A gente mexe o balaio, mexe a urna. Tiramos, então, três papazinhos, três compradores lá da Lojas Mariano e fazemos o sorteio aqui. Eu disse de segunda a quinta-feira... Aqui, diretor, é isso que eu precisava. De segunda a quinta-feira... O oferecimento Lojas Mariano. Disse que a gente faz o sorteio pelo WhatsApp e pelo Facebook. Mas se o nosso diretor estiver bonzinho amanhã, antes do Luiz chegar e deixar também pelo Facebook... Será? Então, vocês... Eu acho que sim. Dá aquele sorriso pra ele, querido. Ontem ele estava muito bonzinho. Hoje também, então amanhã é sexta-feira. Dá um sorriso pra ele. O que eu vou fazer pra você que eu acho que é legal? Gente... Não pode adiantar ele. Não, não consigo, assim, dar um sorriso assim. Não aguento esse Israel na minha vida. E o diretor... Não aguento. Sorriu pro senhor, diretor. O diretor é um homem brabo. Não é comigo, ele não é. Super bonzinho, educado. Deve ser com você. Deixa eu anotar aqui. Esse problema é com você. Ah, é. É comigo. Então, gente, participe. Lojas Mariano é a loja que dá total apoio pra essa promoção. E lá você encontra presentes pra sua mãe, presentes pros amigos, presentes pra sua família, presentes pra sua casa. Você encontra tudo na Lojas Mariano. Tá tocando o que, Israel? Amanhã já é sexta-feira. Não, mas tem que comemorar hoje que é quinta, primeiro. Vou embora com o cofre. Você tá gripada, viu? Eu estou. Não, deixa o cofre aqui. Não, deixa eu levar. Tem 120 reais. Fica pra lá, você não pode passar a gripe pra mim, não. Eu peguei de você.